E aí 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 Porra tá muito chato moleque Caralho tá desde nove horas da manhã Tentando me acordar já acordei Calma porra Tem que arrumar a cama aqui que eu tenho nervoso com cama desarrumada E aí E aí E aí E aí E aí E aí O presidente do Pig Pong vai aceitar aí o Zoreba? Ah, eu dou o avanço, porra. Pô, ele vai me humilhar, porra. Não tem graça nenhuma. Você jogar, tá? O babaca do Brasil foi um jogar, Brasil. Peraí, vou chamar o Néo e vou filmar. Pra não sair de babaca aqui. Vou sair de otário aqui. Olha o otário aqui dentro dele. Ih, cara. Ah, ele não sabe jogar, o filho da ponte. Botando efeito na bola, só. Ele não sabe jogar. Ué, não, tu não falou que eu ia. Eu escondi o jogo bonito aqui. É, ele sabe jogar. Eu escondi o jogo. Não, mas eu não jogo não. Tem galera que joga B, porra, ele é dando porrada. Vai lá, é de 10, hein? Ah, truqueiro? 9x8. Opa, nossa. 10, tem. 10. Ah! Ganhei, otário! Já ganhei, Pedro. Vai, Baito. Vai, Tuma, agora. Você joga essa porra, não. Não, vai lá. Você joga essa porra, não. Deixa o Zoreba filmar, vai lá. Você joga essa porra, não. Traga aí. Tá acabando a bateria, tem 3%. É, não, vem desculpinha. Tem que pegar o outro lá no show. É, o besta também é cheio das maliciazinhas aí. Fica de se jogar. Se jogar, não. 2, dá 1. 2. Pega lá, otário. Ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. Ganhei demais esse. O saque imortal dele foi fatal para o próprio. Campeão, rei da mesa. Próximo, next, please. Foi 10? 10. Isso aí rapaziada, hoje o segundo treino com o rato borrachudo O rato já está no aquecimento ali na bike E hoje a gente vai treinar dorsal, vamos ensinar pra ele o treino básico, simples e objetivo E o mais primitivo possível pra ele começar a iniciação dele na academia com o treino de dorsal O rato tá ali na bicicleta fazer 3 a 5 minutos pra aquecer o corpo Elevar a temperatura corporal, liberar a líquido sunovial nas juntas e articulações Pra gente poder começar a fazer os exercícios da forma mais segura possível Meu amigo, pensa, tô aqui já há 5 minutos já, mais ou menos 5 já foi? 5 já foi, vamos treinar, vem 5 minutinhos na bike já foram, vamos treinar, vamos rato, sem moleza hoje Eu vou pedir pro Cass me ajudar aqui Então, no dia do intubado ele foi e me deu esse óculos Quem ficasse com esse óculos já ganhava o intubado, ele foi e me deu, deu um olhinho Pronto, tirei o momento Bom, presta atenção rato, aqui a gente vai começar a treino de dorsal Aqui a gente vai fazer a puxada no pulley, o nome disso aqui chama pulley Ou pull down, mas é puxada pela frente no pulley, o que significa isso? A gente vai trabalhar a dorsal na sua grande quantidade de fibras Mas com um ênfase no latíssimo dorsal, que é esse músculo aqui, tá vendo? Tá, porque o seu é muito grande e o meu é gorduroso Isso Caralho, parece até uma marmita essa porra Você vai botar a mão aqui no final da parada? Vai trazer o joelho aqui dentro da ponta Quando você for puxar, o seu tronco vai pra trás, entendeu? Aí vai no mamilo Isso Não no mamilo, no peito Aqui não é peito, aqui não é trem de peitoral, é trem de dorsal Ah tá, então o peito só vai no mamilo Aí você quando puxar pra trás, o braço vem com o cotovelo pra dentro, não pra fora Tá Entendeu? Com o cotovelo pra dentro Você inclina um pouquinho o tronco pra trás, puxa até o peito Aí quando você voltar, o tronco volta junto, entendeu? Aham Ó, ó o movimento Puxou, tronco pra trás, voltou, tronco pra frente Vai, entendeu? Pra fazer isso toda hora ou posso jogar pra trás e sair puxando? Não, toda hora Toda hora Vai e volta, vai e volta Tá, vamos lá Vai fazer 15 vezes Como é que tá o peso aí, cara? Isso tá legal Joga aqui assim Pra trás Isso Perfeito, rápido, vambora Cotovelo, né? Isso, pra dentro 10 Mais 5, mais 5, vai 1 Vai, vai que dá Ah 2 Vai 3 Vem na terceira Mais 2 Ah 1 Calma aí que eu acho que dá mais Mais uma, então vai Se você aguenta mais, vai mais Ah Bora, mais 2 Ah Ah Mais 2 Mais 2 não Mais 2, vai 1 2 Vai Boa Caralho, viado Cofre é o Banco do Brasil Meu parceiro Que que é isso, rapaz Que noz Vai botar mais aí, né? Sabia Vou aumentar 2 placas Agora você vai fazer 2 repetições Tá Tá No mesmo esquema, né? No mesmo esquema, vai Botou aqui Cazou Caralho, tá pesado, hein, velho Tá não, vai Vamos lá Realmente chegando pra trás Realmente chegando pra trás O sacola de compra da mãe, velho Se não levasse Apanhava Qual é, mano Não dá não Qual foi Como é Botava as duas plaquinhas Não dá não, Léo Botava as duas Dá sim Por isso que eu fico todo afundido Por isso que tá doente, né, cara? Tá com a imunidade baixa Tá tomando os... O vitamínico não Mas dá fazer, mano Tem que mandar fazer uns brabo Bora 30 segundos Eu só não sei se eu vou conseguir Porque ele aumentou muito ali, mano Agora a cara que você faça 10 10? É menos, é Você fez 15 com esse peso 10 com um pouquinho mais Tá suado Eu queria fazer 20 com aquele pezinho Calma aí Tem que fazer direito Ó, o dedinho aqui Isso, garoto Vai Vai Caralho, Léo Bora, ratão 1 Vai 2 3 Boa 8 Quero 8 Vem Isso 9 Isso A última, rapaz A última Vem Boa Grita Não dá Boa, mulher É isso aí É Se fosse fácil Todo mundo era grande Todo mundo era enorme Se fosse gostoso Todo mundo fazia, pô Né Olha lá A mãozinha Mostra a mãozinha pra câmera Como é que tá Tá Calinhada Tremendo Com veia Mão com veia Bem-vindo ao meu mundo, rato Bem-vindo ao meu mundo, ratazana Porra, por que que tudo virou contador, sei lá, moleque Pode já fazer aqui, rato, ó Assim, uma puxada neutra Isso foi mal Tá? Ah Agora a gente vai trabalhar O miolo das costas A parte de trás das costas Vai sentar aqui assim Estufou o peito Braço lá na frente Trouxe o máximo que você cuidou Traz aqui pra cinturinha Ó Bum Bem estufadão, ó Tá vendo? Aham Braço fora na frente Voltou no neutro Peito totalmente estufado Tem uma sequência Nessa puxada Que é o seguinte Aqui você tá totalmente esticado Tá vendo? Certo Então esse movimento tem duas fases A primeira é escápula contra escápula Certo Vai fazer isso aqui, ó Ó Que é você estufar o peito Faz assim, estufa o peito Essa estufada de peito Você encontrar escápula contra escápula Ó Bum Que nem como se fosse malar peito Aquela escápula lá Isso, isso Isso também Estufou o peito Braço vem Entendeu? Você no início Você faz esse movimento em duas fases, ó Braço Escápula 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 Braço Conforme você for pegando exercício Você vai fazer isso naturalmente Como se fosse uma coisa só Entendeu? Uhum Então vai Vamos lá Vou botar o futebol mais próximo do corpo Tá vendo? Vai, tá vendo? Vai Isso Bora 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 Boa Mais feito Mais feito Mais uma Mais uma Sai mais duas, hein? Sai não Sai Mais duas Vem Uma Mais uma Vai, faz força Vem Puxa Volte Vem Dá tudo Boa Boa Sou Sem te dar mais uma Vou aumentar aqui Mais duas Não, mais duas Não, só mais uma Pra você O cara que você vai fazer agora Cinco a seis repetições Com essa carga Que pra você Vai ser a máxima Tá? Vai fazer de cinco a seis repetições Eu vou tirar metade do peso Pra que você faça dez a doze Entendeu? Tá Tá lógico? Entendi Tirou metade Faz dez a doze E isso aí Cinco a seis Metade Da carga Do dobro de repetição Esse é o drop set Mais comum E mais usado Por Tá bom Pelos atletas De fisiculturismo De coação E isso Cara bravo Agora fazer cinco a seis, né? Cinco a seis Vamos Tá bem mais pesado Tá bem mais pesado Mas eu vou te ajudar Vai Bora Descarro com o abraço Vai Um Vou fazer rápido Dois Vai Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Olha aí, ó Nove Mais uma, rapaz Vai Dez Só pra tirar uma Onze Ainda tirou onda Ainda tirou onda Filha da mãe, olha só Qual foi? Porra, caraca A gente tenta mostrar Ah tá Tá, beleza Agora você vai fazer Doze eze repetições aqui Vou te dar vete Bem rápido Vai 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 virar vinte Só quero ver Um Dois Três Quatro Cinco Estica tudo Seis Estica tudo Volta Sete Bora Oito Nove Dez Mais dez, rapaz Vai Um Sete Oito Nove Seis Vai Sete Vai Tomar Tomar No Cu Nem sei Quanta Fala Viu Você fez Vinte Quase Vinte Cinco Reflexões Bate aí Vai Porra 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 Moleque É isso Aí Caralho Aí Como é que é isso aqui Esse aqui Eu não sei não Olha isso aqui é espinho É Isso é pra agarrar a mão E a mão não divisar de nenhum É Também a mão fica como Escolhamento né Não fica Tem culpa Compre a luvinha Não Só se você não quiser estragar a sua mão de donzela Mas eu não digo não A mão fica assim mesmo A grossa Os dedos engrossam mesmo Escalinho dá Volta e meia tu tira a pele que sobrou aqui Que cai Nojenta isso aí Que nojenta Um ombro vai ficar aqui na linha do ouvido Tá vendo Bem junto Como se estivesse esmagando a tua cabeça O braço vai estar aberto Tá vendo Tem aqui assim Quando você for puxar O tronco chega pra trás O cotovelo vem Querendo pule É Igualzinho O cotovelo vem fechando E traz até o peito Voltou O tronco vem pra frente Tá bom Entendi Só que fechadinho no peito Fechadinho no peito Pra frente Não 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 O tronco Quando subir você chega pra frente Entendeu Tá Desceu pra trás Subiu pra frente Isso Boa Subiu pra frente Isso Tá na cabeça lá na frente Isso Nem contei assim nada Então vambora até aguentar Vai Vai aí É a falha Deixa eu me ler a música que eu fiz ontem De marromeda não né Não Tem que botar o ratão na música Vou botar A mãozinha trava né Os dedos Normal rato Normal rato É isso mesmo Acontece Vamos conseguir A gente vai conseguir Agora cadê o shake do bruto O que sobrou pra gente ver o que sobrou do cheve aqui de suplemento pra gente ver se tomar Cheve Aí cheve Pelo menos você salvou Obrigado aí aí cheve Depois eu compro um reponer lá né O cheve pra quem não sabe morava aqui né Com o ratão na final level Não na verdade ele morava antes aí ele veio aí ficou um quarto vagão e eu cheguei junto Pô aí o cheve deixou alguns suplementos aqui a gente vai aproveitar e aproveitando que é da Growth Então a gente pode mostrar aqui a vontade pra vocês pra ver que todo mundo tá usando o Growth agora mesmo Não adianta tá todo mundo envolvido na Growth Tá olha só Isso aqui é creatina tá Creatina da Growth é a creatina mais vendida na América Latina tá Ganhou o prêmio duas vezes já esse ano Mas pra que que serve? Esse ano consecutivo A creatina ela age na célula ATP Célula ATP é a célula de energia A célula que faz explodir a sua sua energia É a creatina que... Vou ter mais escondão pra fazer exercício E ajuda também na reconstrução muscular tá Isso daqui é arginina Arginina é um aminoácido Que ajuda a reconstrução muscular e dá um pump maneiro pra você tomar antes do treino tá Eu tô falando a grosso modo aqui porque o rato entender Então vou entrar fundo na ciência da palavra Isso aqui é o multivitamínico da Growth tá Isso aqui é muito importante pra você rato Pra não ficar doente essas coisas Porque o que acontece Quando a gente começa a fazer dieta e treinar o que acontece A dieta restringe a alimentação Então você não vai comer mais tanto feijão quanto antes Você não vai comer tantos legumes e tantas coisas que você comia antes Então isso faz um déficit de nutrientes no seu corpo tá É bom pra emagrecer, ajuda pra caramba mas dá um déficit de nutrientes Então o multivitamínico vai entrar aqui pra deixar sua imunidade alta E suprir esses nutrientes e vitaminas e minerais que você não tá consumindo durante a dieta tá Então isso aqui é muito importante você vai tomar um por dia desse tá Aqui tem uma cafeína da Growth que é uma cafeína não é a mais forte da Growth É de 210 miligramas mas eu acho que pra quem tá começando como você já é super acelerado Sim eu já tenho lá um teste de cardiológico lá eu posso usar Essa daqui é essa daqui acho que a magisteria vai você Então acordou de manhã junto com o café da manhã você toma um de cada Já pra começar bem Arginine e creatina você vai tomar antes do treino tá E o Whey Protein Que eu nunca tomei Nunca tomou Whey? Não É a primeira vez que ele vai tomar Whey aqui é isso? Nunca tomei Primeira vez que o Darnaton vai tomar Whey Whey você vai tomar logo após o treino Acabou de treinar você já toma entendeu Esse daqui meia hora antes e esse daqui logo depois Que mistura com água pode botar um gelinho Pode ficar Pode botar o que você quiser Ah já tem água aqui ó Bota primeiro Whey Isso vamos botar o Whey aqui Eu vi que tem um de bolo de aniversário É tem vários sabores Esse daí que a gente vai tomar é chocolate com amendoim Guarda você guarda Isso é bom Tem de churrasco? Churrasco não Não? Os gostos são doces Guarda você consegue de churrasco aí Cara esse é bem gostoso você vai gostar Gosta de amendoim? Gosta Olha muito bom Tete ó Ah lá Tete gostou Vai tomar de uma vez só Caraca o maluco é brabo Já começou assim Sem miserinha Olha lá Sem inimigo Tomou tudo de uma vez Bodybuilder nato isso aí Ele nasceu pra isso Rato Só tava aí Porra mó bom Gostoso né É Fica fácil tomar o esse não fica? Tão saboroso Mano eu pensei que o bagulho era ruim Não é gostoso pô Esse é de chocolate com amendoim Com amendoim tem vários sabores E toma só um corpo de desce também não é pra exagerar não Você vai tomar uma a duas doses entendeu? Bom cara eu acho que você tá muito bem estruturado aqui Cara é minha em casa Suplemento da Growth à vontade agora Você tá com o personal treinado ali É o estrondo Acompanhado da minha equipe aqui De profissionais de educação física Vai tá agora acompanhando né Com o meu nutricionista e meu médico Minha nutricionista é Carol Fran Você já já está aí Carolzinha Levando o ratão pra você dar o seu aval aí Então Rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí Do treino de dorsal com rato Não esquece de se inscrever no canal do rato Nem no meu Pra você acompanhar essa evolução do rato Que tá sendo incrível tá Agora vai começar o projeto de verdade Aqui a gente tá aprendendo Tá iniciando Fazendo entender Fazendo a cabeça dele entender A musculação Fazendo o corpo dele se adaptar Aos treinamentos E agora a gente vai passar por Bateria de exame Consulta médica Consulta com o nutricionista E eu acredito que o rato Daqui a uns 3 meses Vai apresentar Uma evolução Bem Catastrófica pra vocês aí Né rato? Promete? Prometo Eu já tô fazendo mano Já tô me alimentando bem Parei de comer Besterol Entendeu? Agora a gente vai Vai na nutricionista Vai pegar a dieta certa Pra seguir a risca Mas ali com a dona Maria Eu já tô me alimentando bem Tô procurando Vim todos os dias aqui A gente teve um probleminha Que a academia tá bem obra Eu masquei meu pé Mas mesmo assim Pelo menos A dieta que é o mais importante Eu vou seguir a risca Entendeu? Tá Rato Cara, obrigadão aí de novo Vamos junto Até o próximo treinainho Caramba Caramba Há